Pessoal, aqui é mais um vídeo do Matheus Nogueira Pinto Pinto tem dois, tem vários mapas de Youtube por aí Mas eu tenho certeza que eu não vou deixar porque Sou muito novo no Youtube Youtube, eu sei que eu nem deveria estar falando muita coisa assim Fazendo uns vídeos tão grandes, mas eu quero divertir vocês, pessoal Eu vivo, eu sempre tento divertir as outras pessoas Que não dão piada Piada Eu sou tipo gastro-galáctico, tentando fazer sempre todo mundo rir Eu acho que ele faz isso às vezes, eu não sei, tá? Tipo, eu vou contar a história de como eu briguei na escola A primeira história foi muito simples Eu tava lá no primeiro dia de aula E eu tenho uma colega, Júlia Júlia, vai lá passar no canal dela porque, meu, é muito bom É muito bom o canal da Júlia Vai lá passar Vai lá passar no canal dela No canal dela porque, pelo amor de Deus, vai Pelo amor de Deus, é sério Vai, o canal dela é muito bom Bom, eu vi os vídeos que ela gravou em sério Tá muito legal Então, o primeiro dia de aula Que eu fui eu com a Júlia A gente era da mesma Da mesma chela A gente era da mesma sala Da sala, eu e a Júlia Do mesmo colégio E, tipo, o primeiro dia já tava chegando a Páscoa A Páscoa Tipo, tinha que fazer um desenho de Páscoa E, tipo, eu fiz o meu desenho Só que eu vi o desenho da Júlia Eu chamei o desenho da Júlia de feio E a Júlia também chamou o meu de feio E aí, praticamente, nós dois foi lá contar pra professora Pra professora que a Júlia chamou o meu de feio Que eu fui lá chamar a professora Sobre que a Júlia chamou o meu desenho de feio E a Júlia também E eu também chamei o desenho da Júlia de feio E não façam isso, pessoal Pelo amor de Deus O segundo dia que eu brinquei Foi, tipo, foi, tipo Foi, tipo, não Foi na sala de aula Ainda bem que a professora não tava lá Tipo, uma coleguinha Minha chamada Alexia Ela pegou Tipo, eu tenho um chave Sabe aqueles negócios lá de colocar no lápis? Então eu tenho um chave que é de colocar no lápis E, tipo, ela pegou o meu chave E jogou Jogou longe Nesse momento Momento Tinha rasgado Tinha rasgado Tava triste Mas na mesma hora bateu a raiva A raiva Eu só não pensei duas vezes Eu chutei na barra Eu chutei ela na barriga Na barriga de uma vez Ela ficou chorando Quase até o final da aula Pois é, nem sei porque eu tô contando um negócio desse no YouTube Nem sei Ao vivasso O próximo dia que eu liguei Foi na sala de aula também Também, tipo Tava lá, tipo, conversando com um amigo Nada chegou um guri lá Que eu só me lembro de uma coisa dele Que eu já vi ele em algum lugar No centro E eu só Eu só, tipo Ele falou pra mim um palavrão Um palavrão bem pra mim Bem pra mim Tipo Era Eu acho que era Era um filho da Não vou falar aqui ao vivo, tá? Porque palavrão é feio Não Fala um palavrão E tipo Ele falou um palavrão pra mim Só que um amigo meu Já tava lá ouvindo Ele não pensou duas vezes O meu amigo que tava do meu lado Ele não pensou duas vezes Ele chutou Foi a mesma história da Alex Ele chutou A barriga do Do cara E eu só dei um soco Um soco na barriga dele Empurrei ele Ele começou a chorar É sério Eu me sinto muito mal Graças a Deus Que ninguém viu isso Depois disso Eu nunca mais vi ele Vi ele Praticamente Ele trocou de colégio Colégio E três Quatro Três histórias Já foram contadas Não sei se foi três ou quatro Quatro Perdi a conta Eu acho que foram três Já foram três Então a próxima história É de como Que eu briguei No futebol Na minha escola Tipo Eu tava lá De boa Né Né Eu dou nada Quando eu fui chutar bola Um Um babá Um babá Um babá Um babá lá Chegou e me deu um puta pé Não sei se é isso Se é isso Como é que se fala É tipo Tem duas pessoas E só vai lá E tá Na perna dela Pra pessoa cair Cair Eu não sei se é isso Se é isso Tipo Ela me deu Ele me deu E eu caí Praticamente Depois disso Eu não pensei Todas vezes Eu dei um soco Na cara Na cara É sério Na cara Eu dei um soco Na cara Do guri E a última história De hoje É uma história Mas primeiro Vocês tem que Deixar like Pelo amor de Deus Deixa like Dia que eu Bati em duas gurias Duas Duas Uma era Lavinha E outra Era Vitória Eu pedi Tipo Já tinha Meus amigos Assim O Pedro No caso O Pedro Me ajudou A derrotar as duas No caso Eu tava lá De boa Do nada Do nada A lovinha A lovinha Me empurrou Com toda a força dela Eu caí Eu não pensei Duas vezes E ela tava Longe do banheiro Eu não pensei Duas vezes Eu me levantei Correi o mais rápido possível Joguei ela no chão Comecei a soquear Ela pela barriga No chão Chão assim Depois eu Depois eu só Dei um chute Nela assim Ela saiu No colégio Também Praticamente E a Vitória Eu não sei Eu não sei Eu não sei A história da Vitória Porque foi Pedro Que pegou a Vitória Eu só me lembro Da Vitória chorando Com o joelho Sangrando Só me lembro disso Isso E eu E o Pedro Me falou Me falou Me falou Que foi ele Que foi ele Que fez E tipo As duas Saíram do colégio E foi esses Os cinco Vídeos Né As cinco histórias De como eu briguei E não faço isso Pessoal É sério Obrigado Deve ser muito Obrigado Tem chance De vocês Ser expulso Mas ser expulso Da escola Pois Eu já vi Muita gente Sendo expulsa Mentira Não foi muita gente Foi duas pessoas Eu já vi duas pessoas Sendo expulsas Um por futebol E um por lutar mesmo Porque a diretora Ela fica no recreio Recreio Então tipo É muito ruim Graças a Deus Que naquele dia A diretora Não veio lá Porque as vezes A diretora vai E outras vezes não Graças a Deus Que a diretora Não foi Não foi Foi esse vídeo De hoje Pessoal Falou Deixa o like